E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. A gente avisou, Frente Fria chegou e mudou o tempo em todo o litoral, na faixa de 100 km do oceano em direção ao continente, das praias em direção ao interior do estado. Tempo instável, chuva a qualquer momento na Serra do Mar, mas ainda sobre o litoral. De vez em quando melhora, logo piora, fica nesse vai e vem, é chuva, guarda-chuvas a mão para o litoral. Temperaturas caíram nas marcas máximas e vão aí até os 22, não mais do que isso. E à noite, por causa dos ventos que viram do mar, a sensação de frio vai acontecer. Não é friozão, mas é um frio para algum agasalho também entre capital e litoral. Capital chega até 20, 21 graus, o interior do estado não dá bola para nada disso, frente fria não chega por lá, vai até os 28 graus de máxima, tempo de sol, temperaturas em elevação. Frente fria passa rápido, o tempo vai melhorar e a tendência é muito boa para os próximos dias, inclusive com a volta do calor mais forte até o fim de semana. Um abraço a todos! Um abraço a todos!